Tudo de bom está de volta. Deixa eu mandar um beijo especial para quem está acompanhando a gente também no Instagram, né? Tudo de bom, na Irlánea L. A Luciléia está com a gente, Jane Santos, Verônica Santana, Maíze Carvalho. Também beijo para os candidatos que não puderam vir, né, Laú? Tem mais candidatos que não puderam participar, não puderam estar aqui, mas meu beijo, boa sorte. E também para o Gilberto Lira, que é mais um dos coordenadores do evento. Beijo, Gilberto. Vamos de notícia, gente? Agora, olha só. Uma operação da Polícia Civil e Militar está prendendo, né, envolvidos em assaltos e tráfico de drogas na capital. E claro, né, nosso repórter investigativo, o Adson Correia, acompanha a ação. Roda aí para a gente ver. Olha, desde as primeiras horas, estamos acompanhando a operação do 1º Batalhão na região Laguná. Uma pessoa já foi presa e a gente acompanha esse trabalho da Polícia Militar que entra na favela aqui da Orla Laguná. Lembrando para você de casa, tem uma das maiores favelas do estado de Alagoas. Vocês estão entrando em uma área de mangue, uma área de vegetação fechada, à procura de drogas, traficantes e pessoas envolvidas com homicídio. É uma área fechada, ao lado da Laguná, e a gente continua acompanhando esse trabalho da Polícia. Nesse exato momento, houve uma troca de tiros e a recomendação da Polícia é que a imprensa se afaste para ninguém ficar ferido. Todos os detalhes desta operação você acompanha ao meio-dia, aqui na TV Ponta Verde, no Plantão Alagoas. Muito bem, o Adson Correia, como ele falou, né, gente? Informações completas, os detalhes no Plantão Alagoas, né? Daqui a pouquinho com o Lauro Lima, quando terminou tudo de bom, começa o Plantão Alagoas e também à noite no Jornal do Estado, tá certo? A gente segue aqui com tudo de bom. Agora imagina só você, uma piscina gigante, de bolinhas, com escorregador fantástico, né? Em formato de tubarão, a criança vai pirar, as crianças piram, né? E está fazendo o maior sucesso aqui em um shopping da cidade. E quem foi aprontar todas por lá foi o Evandro Amorim. Conferir, né, como a garotada está se divertindo, uma ótima pedida aí, alternativa para o Dia das Crianças. Roda! Brincar de verdade, se jogar e suar para valer, só faz bem à saúde. Estudos científicos em todo o mundo revelam que sentar no chão, pular, correr e um montão de outras atividades contribuem também para fortalecer vínculos. E é nessa piscina enorme de bolinhas que a garotada faz amizade e se diverte para valer. Arthur tem nove anos e logo se enturmou. O garoto define com propriedade que brincadeira é coisa séria. Brincar é o quê para você? Ah, ficar feliz, se divertir, ficar livre. Ah, mas olha, eu não resisti. Mergulhei de cabeça para experimentar esse êxtase de felicidade infantil que parece que a gente perde quando cresce, não é mesmo? Onde é que está o repórter? Ah, show! Literalmente, um mergulho aqui nessa grande piscina de bolinhas. E olha, uma farra para a garotada. Porque aqui o que vale é cair na folia, é brincar, é literalmente se jogar. Joga aí! O que que é, como é que é para você brincar nessa piscina de bolinha? Divertido e legal, porque a pessoa desce, não escorrega e dá aquele fiozinho na barriga. Aprimorar os sentidos. Visão, audição, olfato, tato e paladar. A brincadeira desenvolve o sistema locomotivo. A interação promove a harmonia, o laço afetivo e o bom convívio social. E o Sesc Alagoas tem sempre um projeto bem interessante e gratuito para a garotada. É uma parceria com as próprias coordenações aqui dentro da unidade Poço. Onde a gente tem um formato de conviver com as crianças até 14 anos. Onde a gente resgata as brincadeiras populares, jogos cantados, brincadeiras de roda. Iniciação aos jogos pré-desportivos. Sempre buscando que as crianças tenham a iniciação ao lúdico. Porque é através dele que eles vão ter as próximas atividades no futuro, ao seu longo da vida. Se trabalha também o cooperar, o cooperativismo. Então a recriação engloba muitos desenvolvimentos. Que é importante a criancinha desde o comecinho já vivenciar essa parte. Muito bem, que legal. Gente, olha só quem está aqui comigo, os candidatos, viu? Quero agradecer a vocês aí de casa pela companhia mais um dia. Amanhã a gente volta a se encontrar aos em 20. Lá, obrigada pela participação. Então Mari, volta mais vezes pra gente conversar. Vamos mandar beijo, pessoal de casa? Beijo assim, ó. Tchau, tchauzinho de mim.